Eu não vou correr contra o tempo para fazer tudo o que eu tenho e perder a minha vida. A live solidária das famílias com o padre Reginaldo Manzotti arrecadou 140 toneladas de alimentos. Milhares de doações estão sendo feitas pelo Brasil inteiro. Seis toneladas destes alimentos foram entregues para o Santuário Mãe dos Aflitos e Paróquia Santa Gertrudes no bairro Vila Gea, em São Paulo, capital. As doações vindas através da obra Evangelizar é Preciso foram recebidas pelo padre Anderson Guerra, que falou da importância de ajudar as pessoas que estão vivendo hoje em uma situação de vulnerabilidade social. Quero agradecer a vocês que fizeram as doações para que muitas pessoas fossem beneficiadas desse tempo tão difícil que o nosso Brasil enfrenta. Quero agradecer a TV Evangelizar, a pessoa do padre Reginaldo e toda a equipe que tem se empenhado para que essa campanha aconteça em todo o Brasil. Legenda Adriana Zanotto